A Polícia Civil realiza hoje uma operação que mira suspeitos de aliciar novos integrantes para uma facção criminosa. 29 pessoas já foram presas. Rubens Nakato está no Denter 8 em Prudente e ao vivo tem os detalhes. Como é que era a ação desses criminosos, Nakato? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, esse grupo, ele agia, chamado Sintonia de Ajuda, fornecendo benefícios para familiares de presos, como transporte, perdão, fretamento de ônibus, também tratamentos de saúde, tratamentos médicos e até mesmo pagamento de dívidas e aluguéis, viu? Pra falar um pouco mais sobre isso, eu tô aqui com o doutor José Carlos, no Denter 8 aqui em Presidente Prudente. Doutor, essas investigações, elas começaram a partir de quando? Bom dia. Bom dia a todos, Casa Grande, é um prazer falar com vocês. Investigações que se iniciaram há seis meses atrás, coordenadas aqui pela Delegacia de Investigações Gerais, a DIG de Presidente Prudente, que identificou essa célula dentro da organização criminosa, conhecida nos presídios, que fazia exatamente isso como você narrou. Cooptavam pessoas para que pudessem, essencialmente, ceder as suas contas bancárias, para que a facção pudesse usar, lavando o dinheiro, do tráfico de drogas principalmente. E a contrapartida era o quê? Oferecer esses benefícios. Muitas vezes as pessoas não têm condição de se deslocar, então, fretamento de ônibus para visitação dos presos, pagamento de despesas, de dívidas, de aluguéis, até mesmo de tratamentos médicos e dentários, e com isso, cooptando as pessoas para que elas cedessem essas contas e, eventualmente, acabavam integrando a organização. Polícia Civil, inclusive, fez diligências por todo o estado de São Paulo, doutor? Sim. O alvo principal dessa operação foi preso em São Paulo. O doutor Pablo França, que é o delegado titular da DIG, está lá em São Paulo coordenando a operação. Era o alvo principal por quê? Era conhecido como motoboy. Era o cabeça que fazia com que esse fluxo financeiro fosse depositado nessas contas e depois retirado das contas. mantinha uma vida de muita ostentação nas redes sociais, foi realmente investigado durante todo esse período e agora, com a prisão, a gente tem certeza que desarticula esse braço. Na verdade, haviam pessoas dentro e fora dos presídios que participavam dessa célula. Os que estavam presos, basicamente, eram organizadores da contabilidade. Os de fora, que eram familiares de presos, esposas, companheiras, que cediam essas contas bancárias para lavagem desse dinheiro. E também os que eram os, como esse motoboy, que faziam essa ponte fora para poder mexer com todo esse numerário. Movimentava uma grande quantia de dinheiro. Sim, nós não temos ainda esses valores, né? Eu acredito que durante o curso agora da sequência da operação vai se chegar, mas era um grande volume de dinheiro porque, basicamente, como você falou, tráfico de drogas, também circulava muito a arrecadação mensal que eles fazem na facção, que é conhecido como cebola, né? Que praticamente é um pagamento mensal que é feito. E também de outras fontes de recursos deles, como até mesmo vendas de rifas que foram identificadas na investigação. Doutor, a gente teve na nossa região, né? Dois presos, um em Birigui e também um em São José do Rio Preto. E buscas também dentro das penitenciárias aqui de toda a região. Isso. São 38 mandados de prisão temporária expedidos, até agora 34 cumpridos, que nós já tivemos a confirmação dessa informação. 46 buscas domiciliares e 16 buscas dentro de estabelecimentos prisionais. Nesse caso, com o apoio do GIR, da Secretaria de Administração Penitenciária. E 13 presos com mandado de prisão expedido, que já estavam detidos em estabelecimentos prisionais. Mas, num total, dos 38 mandados, 34 cumpridos até agora. E essa operação desencadeada hoje, mas as investigações continuam? Sim, sim. Continuam. Nós vamos ter um final lá em São Paulo, numa coletiva que vai ser dada dentro da Delegacia Geral de Polícia, para o próprio doutor Pablo, onde nós vamos ter o fechamento do movimento. Inclusive, se houveram algumas intercorrências, como flagrantes também, no cumprimento desses mandados. E também o que foi apreendido. Não podemos deixar de considerar também que farto material possa ser apreendido para ser utilizado na investigação. Tá certo. Doutor José Carlos, estão aí as informações. Obrigado pela participação aqui com a gente. Bom, um belo trabalho, né, Dias, nessa operação da Polícia Civil e também dessas investigações aí, né, a respeito desse grupo que aliciava essas pessoas aí para lavar o dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Casa Grande. Cada vez que a gente traz uma informação nova sobre essa facção criminosa, né, que é o PCC, a gente vê o quão organizado eles estão. Mas é importantíssimo o trabalho da Polícia Civil justamente para mostrar a força do Estado para reverter essa situação e barrar o avanço dessa facção. Já está aí dominando não só o Estado de São Paulo, como outros estados brasileiros e até países vizinhos aqui da América do Sul.